Fala galera, estou eu aqui mais uma vez retornando de uma pescaria e antes de começar o vídeo e mostrar para vocês as capturas eu queria falar um pouquinho de como foi essa pescaria quem me conhece, quem acompanha o canal sabe que eu sou um pescador subaquático de origem na água doce eu sou do interior de São Paulo e agora estou me aventurando em água salgada no litoral do Nordeste e sempre que eu encontro algumas pessoas que pescam em água doce aqui no Nordeste a gente acaba conversando sobre a legislação e aí eu falo o quanto é difícil para o pescador subaquático que mora ali na região sudeste do país principalmente São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás que é a região onde eu pescava com maior frequência ali na bacia do Rio Paraná e eu comento que ali a gente só pode fazer a captura de espécies exóticas ou aloctones nativa de jeito nenhum o que é uma espécie exótica? para quem não sabe, espécies exóticas são aquelas que não são desse país por exemplo a tilápia que ela não é desse continente ela foi trazida para cá e está aqui de forma introduzida e aloctone é um exemplo disso nessa bacia do Rio Paraná ali é o tupunaré que ele não faz parte dessa bacia ele não é nativo dessa bacia ele é um peixe da bacia amazônica e está ali de forma introduzida também e por que eu estou falando sobre isso com vocês? porque a pescaria que eu fiz esse final de semana eu me desloquei até o Rio São Francisco num lugar onde a pesca de espécies nativas é permitida então eu consegui fazer uma pescaria num lugar no primeiro dia onde é cercado de montanhas, um lugar muito bonito água muito top, a água corria pouco e a movimentação de piaus, principalmente o Três Pintas é surreal, vocês vão ver nos vídeos aí e aí eu fiz a captura de algumas piaparas até só que eu tive um problema que a minha câmera acabou a bateria e o barco estava longe com outra bateria e aí a gente estava seguindo o rio e aí eu fiz a captura de uma e aí logo a bateria acabou e na hora que eu fiz a captura das outras três eu não tinha chegado no barco ainda para trocar essa bateria mas vocês vão ver essas imagens aí desses cartões de piaus Três Pintas aí no outro dia a gente foi para um outro lugar onde a água já corria um pouco mais a água já não tinha uma visibilidade igual no primeiro dia era um lugar mais aberto, mais tampado e aí nesse lugar a gente foi atrás dos dourados e aí eu consegui fazer a captura de três exemplares três belos exemplares então antes que a galera fala que eu estava capturando peixe proibido pessoal, eu estava no local onde ainda é permitido a pesca subaquática de espécies nativas a gente queria ver se tinha que se encontrar um surubim até mas não deu mais a sorte de encontrar os três exemplares que eu capturei estavam dentro da cota que é a cota da pesca amadora onde é incluída a pesca subaquática de 10 quilos e um exemplar então tudo dentro da cota tudo dentro da legalidade experiência incrível espero que vocês gostem desse vídeo acompanhem aí ah, e antes que eu me esqueça você que acompanha o canal que gosta do conteúdo e ainda não é inscrito inscreva-se isso é muito importante pra mim inscreva-se ativa o sininho de notificações deixa o seu joinha desse vídeo só assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar pra mais pessoas agora, bora pro vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Qual o outro nome da Bambá, Curumacã? É o Curimba mesmo. Antônio já ficou no primeiro ponto, agora vai eu, Rafa e Ivan para o próximo. Só torce na água meio feia. A Bambá, Curumacã. 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 O pessoal me deixou lá em cima, eu fiz 3 mergulhos e a minha borracha estragou. Eu já nadei, não sei se vai dar para ver. Já nadei por 55 minutos e não encontrei eles ainda para pegar outra arma. Achei. Vou pegar outra arma agora. Por isso que eu sempre falo. Quem tem duas, tem uma. Quem tem uma, não tem nenhuma. A Bambá, Curumacã. Vamos lá. Vamos lá. O mercado extrafim deux. O mercado extrafim two. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?